Fala pessoal aqui o Bazei Traseira mais um vídeo estamos com yet anota zombie survival cara tipo vampiro survival não sei porque tem zombie survival né o jogo vai lançar hoje mesmo galera então já vai no Steam compra o gamezinho hein velho e tem aqui vendo tem outras coisas aqui que eu não vou mexer né é isso galera vamos para a jogatina espero que o jogo seja bom maravilhoso de ver tudo que isso que importa né se divertir o start não tem português ainda você vai selecionar um líder né você vai ganhar não sobreviver por 10 minutos tá 50 zumbi uns três ó vou pegar esse swatch aqui estão os modos de jogo é thanks for the sub e aqui galera se inscrevendo valeu cardos zoete é ao vivo e a si mesmo só que não vamos lá temos esse modo aqui default endless e hardcore então você vai liberando assim você vai comentar esse pois esse quando você completar isso vai liberar esse daqui o entre se completar o beleza primeiro primeira cidade aqui e depois outra sss e qualquer um ele é e se não atira só movimento Ah, você vai pegando essas paradinhas aqui, ó Vai, vai, vai Toma, 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 toma Beleza, boa Temos uns negocinhos aqui que eu peguei, mas a câmera tá em cima, né, véi Ah, então a gente pegou umas coisinhas aqui, ó Helicóptero Strike Um helicóptero, 45 segundos Pistola, aumento o dano da pistola Granada, joga granadas a cada 10 segundos em direções opostas Do seu movimento Explode a... explode em seguida Dando 150 de dano Se você for pra frente, vai jogar pra trás Mas... Eu acho que eu vou pegar o quê, ó Vamos pegar uma granada Passou com a granada Da hora que tem essa animação de recarga, né Oh, 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 oh Acima é o pano, ó Pega, pega, pega Opa Faltou um pouco Meu Deus, aqui tá Tem um negocinho aqui Vem, 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 vem Viure, frequência Temos helicóptero Vou pegar pistola Caramba, véi Ó eu vou pegar mais o que aqui e vamos pegar história de novo meu Deus do céu, estou mandando vocês podem ver que tem umas marquinhas para a direita e para a esquerda mas ainda não vou, a gente pega pistola, pistola nível bacana, olha vixi maria, vixi maria, vixi vindo, vixi vindo eu não vou correr para cá eu não sei o que é isso, mas isso aqui me dá vida, máxima vida para engenheiro outro personagem vamos pegar o que caraca, ele trocou a pistolinha para o metralhador vixi maria vamos, vamos pegar mais o que aqui aqui em cima tem um negócio esse daqui Jesus pegar o que é o reload mais rápido vixi maria a gente tem que fugir daqui a gente tem que pegar a outra ali opa, tem um bagulhozinho aqui liberar oh pegar o que essa aqui é o máximo vida pegou outro cara para ajudar porra isso é da hora cara, isso aí é da hora acho que aqui em cima tem mais outra aqui em cima tem um baú a gente pegou olha a range magnético pegar esse range magnético vocês vão para mais rápido oh, bacana pode pegar o que falta duas minas eu vou pegar essa serrinha aqui what the fuck a serrinha tá caraca, se você é perto do tab não acontece nada tem um bagulhozinho ali em cima que eu não sei vai isso aqui nossa, vixi maria vai 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 você é um grandão explodiu oh boy ó, temos o que aqui a gente pode aumentar o dano da metralhadora né, cara dinheiro engenheiro Jesus atenção ficou mais coisa aqui pra baixo pegando aqui embaixo pegar o que? vamos pegar isso aqui, ó engenheiro uns três nossa vou pegar taser elétrica que louco caraca 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 que top velho ahn, vamos colocar mais o que? traiadora no máximo bicho maria que o diabó o diabo o diabo o diabo né o diabo que o diabo ae aponta que é ae ca e é ae 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 ost o diabo ae 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 é ae ae tem uma setinha lá pra baixo, vamos lá mais setinha eu gosto demais, hein tem um monte de vidinha, boa vai, 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 vai a gente vai pegar, hein laser nossa, velho, os caras estão sendo destruídos meu próximo ali em cima isso tá aqui vai ser top, cara, essa é a nova febre vai ter nova febre esse game olha isso, velho meio otimizado vamos pegar o quê? taser no máximo ó vai, eu vou pegar mais um aqui em cima tem um valor aqui dinheiro, dinheiro, dinheiro nossa, vai, vai, vai precisa zupar essa serrinha aqui oh, f*** ah, vai, deu um zumbi só aqui, vai um mestre zumbi deu vermelho aqui, eu não sei o que é vixi, f*** ah, não sei o que é mané 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 A gente quer mais XP Aqui embaixo tem um bagulho Tem um verde aqui Não sei se dá pra pegar o que eu quero ajudar Vai, 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 vai Isso aqui aumenta a mineração de vida Esse do Mec Eu não sei o que é mais A gente vai aumentar Porrita elétrica Vamos pegar a granada Nossa Olha só, os caras estão acima A hora que eu gostei Muito diferente Nossa, muito diferente Ixi, mano É o tamanho do bicho ali O que eu vou fazer Shotgun Mano, Shotgun é B, véi Vem, vem, eu venho Stop Nossa, só com XP Cara, apareceu coisa nova Teve Planta duas minas Cata 30 segundos Vou pegar isso aqui Isso aqui Faz a distância, né Eles não vão chegar tão perto Não sei quantos segundos Eles ficam Nossa, véi, tá vindo muito bicho Nossa, primeira run ainda, véi Tá indo muito bem, véi Muito bem mesmo Ó, liberou lá em cima Um bagulho aqui Um bagulho aqui O que a gente liberou Papel higiênico, véi Você tá me tirando, meu amigão Porra Ó Crítico Vai festir o esse pendrive aqui Eu não sei pra que serve Mas tem alguma coisa Jogando um monte F*** Dinheiro, dinheiro, dinheiro Mano Corre, corre, corre Não dá pra pegar nada não Corre, corre, corre F*** 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 Maria! Vai, 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 vai! Pega esse bichão! Eu não entendi, velho! Fuuuuck! 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 Caraca, mano! Fuuuuck! O dano do engine é 78 mil! O tank SWAT foi 190 com pistola posta, hein! Ele tava com... SMG 4! Pistola... SMG... Legal, velho! Vamos ver o que aparece mais aqui, ó! Ah, ganhamos um monte de coisa aqui, ó! Isso aqui, treinamento! Isso aqui, treinamento! Eita! Ele tá mais grana! Só as armas dão mais dano! Quantos porcento? Eita! Isso aqui é bom! Mais XP, mais rápido! Eza! Tem dois pontos, eu vou pegar esse aqui, ó! Ó! Eita! Você começa com mais vida, né! Vou pegar esse aqui, ó! Beleza! Tá! Vê o que que a gente pegou aqui! Cara! O que mais temos aqui, ó! Os Arquivement! Hummm! Ah! Vou ver se tem mais alguma coisa que apareceu! Liberou! Tá! Olha! Esse cara aqui! Pistola! E o... O reload dele é 2.5! Olha! Liberou! Duas armas novas! Bacana! Tá! Vou tocar de arma aqui! Tanque! Gostei! 3.000, velho! O Enginer! Temos um médico! Vamos ver esse cara aqui! E essa daqui, ó! É o Hunter! É o... Crítico, né! Bacana, hein! E aí, vocês gostaram aí! Top, hein! O novo! Vai ser a Nova Fé! E tem outros personagens aqui, né! O Dano liberou! Só que ele dá nível 3 ali! Eu acho que... Dá pra dar um... Um upgrade nele, né! Dá 12! Esse aí já é muito OP! Mas... Próximo vídeo... A gente vai fazer live disso aqui! Vai fazer várias builds aqui também! Por quê? E, ó! Tá vendo? Você pode deixar muito forte! Muito forte! Ó! Nível 3! É isso! Deixa o likezão! E até uma próxima! Falou! 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 Falou!